Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Mais recursos para combater o mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas. Boa parte desses recursos vai para o desenvolvimento de novas tecnologias, remédios e vacinas. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Na semana que vem vai ser lançado um edital que vai liberar 20 milhões de reais para que pesquisadores apresentem projetos de combate ao mosquito e também de ações relacionadas a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. Esse encontro de hoje aqui é uma evidência da maneira coordenada, integrada e conjugada das ações do nosso governo. Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, Casa Civil, todos os demais ministérios apoiando nessa ação que é uma das mais importantes no momento que nós estamos vivendo de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional. A presidenta voltou a convocar a população para combater o mosquito e lembrou que se cada cidadão dedicar 15 minutos por semana para combater a proliferação do Aedes aegypti já vai ser o suficiente para vencer a batalha contra o mosquito. Apenas 15 minutos por semana e vamos mostrar que o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mais cedo, a presidenta visitou o local onde está instalada a antena que fará o controle à distância do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas do Brasil. Além de aumentar a segurança de comunicações militares, o satélite também vai ajudar o governo a levar internet banda larga a quase todo o território nacional. A infraestrutura em solo para a operação do primeiro satélite geoestacionário 100% controlado pelo Brasil já está em fase avançada. Essa antena de 18 metros de altura vai ser usada para o comando e controle do equipamento que vai ficar a 36 mil quilômetros de distância da superfície da terra. A presidenta Dilma Rousseff e os ministros da defesa e das comunicações visitaram as instalações que ficam no 6º Comando Aéreo da Aeronáutica, em Brasília. O satélite está sendo construído na França e deve ser lançado de uma base na Guiana Francesa. O governo trabalha para colocá-lo em órbita entre dezembro deste ano e fevereiro do ano que vem. É uma conquista para o Brasil e ele cobre todo o território nacional. Ele vai ser lançado numa parceria com a França. E é muito importante a gente destacar isso, porque é um patamar tecnológico que nós temos de alcançar. Que é não só lançar o satélite, mas num segundo momento sermos capazes de produzir no Brasil esses satélites. O satélite também vai ser usado para levar internet de alta velocidade a regiões remotas do país, como a Amazônia, através do Programa Nacional de Banda Larga. A ideia é alcançar 95% da população até o final de 2018. Um avanço tecnológico indispensável para toda a nossa programação de fazermos com que o Brasil possa ter a internet chegando de forma rápida e eficiente, consequentemente propiciando não apenas a integração da população brasileira, mas o acesso ao conhecimento. E após a visita, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas e falou sobre a atual situação política no país. Nós queremos muito que o PMDB permaneça no governo. Eu tenho certeza que os meus ministros têm um compromisso com o governo. Então a gente irá ver quais serão as decisões do PMDB e respeitaremos as referidas decisões. Presidente, a senhora acredita ainda que o presidente Lula tem condição de assumir a casa dele? Não só acredito, como estou lutando para tal. Eu acredito que o grande esforço para fazer o Brasil voltar a crescer é estabilidade política. É parar com a tentativa sistemática de golpe. E os ministros da Saúde, Marcelo Castro, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, reforçaram a importância do apoio do PMDB ao governo para contribuir com a governabilidade e com a estabilidade do país. Minha posição é que o governo, que nós não devemos deixar o governo, o PMDB veio até aqui com o governo, tem o vice-presidente, seria uma grande responsabilidade você ter ministros da importância com o Ministério da Saúde, Minas de Energia e Agricultura, e num momento de crise tão aguda como essa, a gente esvaziar os ministérios. E aí eu pergunto, e os demais, mais de mil cargos que o PMDB exerce no governo hoje, como é que farão? Irão esvaziar também? Irão elevar o debate, o embate político a esse extremo de paralisar o país? Ou vamos agir com responsabilidade diante do momento tão duro que o país passa? O PMDB é um partido da governabilidade, é um partido da estabilidade política, é um partido da previsibilidade. Nessa hora do país, o país está precisando do PMDB mais do que precisou em qualquer época. Então não é a hora de se sair do governo, pelo contrário, é a hora de contribuir com a sua experiência, com a sua inteligência, com a sua vivência, com o seu espírito público, para dar estabilidade às instituições, para que haja governabilidade, para tirar o país da situação que nós vivemos. Não é hora de se pensar em sair, pelo contrário, é hora de um esforço maior para permanecer no governo e ajudar na governabilidade. O Ministério da Justiça divulgou agora há pouco uma nota à imprensa, informando que colocou à disposição do Supremo Tribunal Federal o reforço da segurança institucional e pessoal de seus ministros, em razão da perturbação e da necessidade de garantir a integridade física e moral, além da tentativa de afastar qualquer intimidação. O Ministério determinou ainda que fossem investigadas as ameaças aos magistrados, tanto em manifestações públicas, ao redor de suas residências, como em redes sociais. A nota diz ainda que o Ministério da Justiça vai garantir que o momento de tensão política não dê lugar a atos de violência e intolerância contra quem quer que seja. Ainda hoje, a presidenta Dilma Rousseff sanciona o projeto que autoriza o aumento gradativo de biodiesel ao óleo diesel comercializado no Brasil. O biodiesel é um combustível biodegradável produzido a partir de fontes renováveis, como óleo de soja e óleo de algodão. Hoje, este combustível é misturado ao óleo diesel comum produzido de petróleo numa proporção de 7%. Com a nova lei, essa proporção aumenta para 8% num prazo de um ano e para 10% num período de três anos. A mistura reduz a poluição ambiental e diminui a necessidade de importação de petróleo. De Brasília, Ricardo Carandina. A cerimônia será transmitida daqui a pouco, ao vivo, direto do Palácio do Planalto, aqui na NBR. Acompanhe. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.